Aproxima-se um ano intenso e cheio de desafios. Os campeões nacionais de handball começam o ano a escrever mais uma página de história ao estar presentes no grupo A da Liga dos Campeões. E para preparar todos os compromissos que se avizinham, a equipa viaja para a Alemanha, onde vai realizar um estágio durante dez dias. É importante, acho que para a equipe crescer, um tempo juntos, e também para jogar tantos jogos contra tantos adversários. É um alto nível e acho que nós precisamos de essa experiência para a Liga dos Campeões e também para a Liga dos Campeões. Acho que é um ano mais difícil, porque somos campeões e temos que ser campeões no ano também. Então, sim, acho que a viagem será muito boa para nós como equipe. Jibril Mbengue morou em Estugarda e conhece os cantos à casa de olhos fechados. Em terras germânicas, o Futebol Clube do Porto vai encontrar oponentes como o Velho Stetten, o Estugarda, antigo clube de Jibril, o Wetzlar, do português e ex-futebol clube do Porto, João Ferraz, e ainda o Goppingan, antigo clube de Magnus Andersen. Temos que encontrar um bom compromisso com a regeneração e a prática, porque temos tantos jogos, e também para os jogadores nacionales, eles têm a campeão europeia, a equipa jovem tem agora a campeão europeia, então temos a campeão de bolsa, então temos muitos jogos, e precisamos encontrar um bom modo de prática e restar. O volume de jogos vai ser substancialmente diferente da época passada, mas os objetivos mantêm-se intactos. Depois de uma inédita dobradinha a nível interno e de um inédito terceiro lugar na taça EHF, o Futebol Clube do Porto quer manter-se no topo nacional e internacional em 2019-2020.